7 horas e 41 minutos. Pacientes terão agora acesso a informações sobre a colocação deles nas filas de cirurgia e de exames na rede pública de saúde do estado. O governo de Goiás vai divulgar os detalhes ainda hoje numa entrevista coletiva, mas a gente vai trazer aqui, vai antecipar essas informações aqui no Bom Dia Goiás. Para isso, estamos recebendo aqui no estúdio a Superintendente de Regulação da Saúde Estadual, Amanda Limongi. Bom dia, Superintendente. Seja bem-vinda. Obrigado pela presença aqui conosco. E já explica para a gente como é que vai funcionar esse sistema. Bom dia, Anderson. Bom dia a vocês que estão de casa nos assistindo. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Então, Anderson, essa foi realmente uma parceria realizada entre a Superintendência de Regulação, a Superintendência de Tecnologia da SES e a Defensoria Pública do Estado, que veio com um olhar diferente, né? Nós da regulação, da TI, a gente já estava acostumado a enxergar e encontrar todas as informações que nós achávamos que seria importante para o cidadão encontrar no nosso portal da transparência. Mas aí veio a doutora Luciana, com o DPE, mostrando para nós alguns pontos que poderiam ser imprescindíveis para que a população se encontrasse, se identificasse naquela fila de espera do estado. E como que essa pessoa vai ter acesso a essa informação tão importante para, inclusive, programar a vida, né? Exatamente. Através do site da SES, né? Do saúde.goias.gov.br. Lá já tem, na primeira abinha lá, consulte, fila de espera, de consultas, cirurgias eletivas e internações. E para isso ele tem que ter em mãos algum tipo de numeração, algum protocolo ou ele consegue isso com seus dados pessoais? Só com os dados pessoais. A gente tem duas formas de busca, Anderson. A gente tem a forma de busca por dados individuais, que ele precisa só ter a data de nascimento e o número do cartão SUS ou CPF. Ele já consegue fazer a busca e ele consegue identificar quais que são as suas consultas, os exames, as cirurgias eletivas ou então até as internações, que essa é uma novidade. A novidade dessa melhoria foi que a partir de agora, quem está aguardando uma internação em alguma unidade estadual, no nosso sistema de regulação estadual, ele consegue enxergar como é que está o status, com maior detalhamento, como é que está o status da sua espera para uma internação nas nossas unidades. Uma internação que vai ser para fazer algum tratamento mais prolongado de saúde. Agora, superintendente, é bom que a gente explique bem para quem vai usar esse serviço, qual tipo de acesso que ele vai ter. Por exemplo, eu tenho uma consulta marcada, por exemplo, com um oftalmologista na UPA, uma consulta de rotina. Não está lá no sistema. Não está. Na rede primária, não. Então, nessa consulta do portal da transparência, é para unidades que o Estado regula. São unidades estaduais ou contratualizadas que foram inseridas normalmente por uma Secretaria Municipal de Saúde. Ou então, pela unidade executante que seja estadual ou contratualizada. Ele já passou pela rede primária. Aquela consulta básica não tem. Agora eu tenho que fazer uma consulta para fazer uma cirurgia no HGG e fazer exames, por exemplo, para fazer uma cirurgia. Aí sim, isso está lá. Para que a pessoa, mas eu procurei e não achei. Então, rede primária não tem. Não. É aquela ficha mesmo que o próprio município, o próprio médico fala, olha, eu vou inserir no sistema da regulação para entrar em uma unidade estadual de maior complexidade. É a partir daí, então, que a pessoa consegue acompanhar. O HGG, para o ECAD, para o Hugo, para o Gol, para o Hospital da Mulher, são para essas unidades. Sim, são 48 unidades ao todo que nós fazemos a regulação e que estão com as informações da Superintendente de Regulação e também nesse Portal da Transparência. Superintendente, a partir de que dia? A partir de hoje. A partir de hoje. Na verdade, as pessoas já tinham acesso a muitas dessas informações no Portal da Transparência Estadual. Só que a partir de hoje vieram esse plus por conta desse estudo técnico que fizemos e conseguimos trazer maior detalhamento, inclusive, a internação, o aguardo da internação hospitalar dos pacientes que estão aguardando. Bom, Superintendente, só ressaltar aqui mais uma vez. Entra lá na internet, na Saúde Goiás, ses.go.gov de Goiás. Saúdego.gov.br. Aí, nesse site vai abrir uma página, lá no cantinho já vai aparecer consulta de lista de esperas e cirurgias eletivas. Certo, a gente agradece a participação, seu pretendente, mas não poderia deixar de perguntar isso aqui. Bom, as pessoas vão ver quanto tempo elas vão esperar e elas vão continuar esperando por muito tempo para conseguir as cirurgias, porque eu entrar no portábulo e descobrir que a minha cirurgia vai demorar meses e meses para acontecer, que meu exame vai demorar meses e meses para acontecer, também é uma informação que é muito triste para quem precisa da saúde pública. Anderson, o que acontece? Nós temos uma questão de oferta e demanda. Realmente, nós temos algumas cirurgias que eu tenho uma lista de espera maior, porque são cirurgias que poucas unidades conseguem ofertar. E essas unidades e essas cirurgias também podem ser de alta complexidade e alto custo, que eu não tenho em qualquer município. Então, realmente, esses procedimentos podem ter alguns que demoram mais. Mas, em média, nós temos uma demora de três meses, desde a solicitação do DIH até a realização da cirurgia. Então, em média, nós estamos, sim, organizando essa elaboração dessa fila, sendo mais ágil. E nós já tivemos redução daquela fila de espera em mais de 52% desde o ano passado. Aquela que era gigantesca, né? Que nós mostramos aqui, que se somasse todo mundo, era quilômetros de fila, né? Superintendente, mais uma vez, reforçando só o endereço. Saúde Goiás, ponto... Saúde.goiás, arroba, gov.br. Então tá, saúde.goiás. Muitíssimo obrigado pelas informações e a gente espera que, realmente, esse tipo de informação ajude cada vez mais o paciente, né? A ter esse acesso ao serviço público de saúde. Muito obrigado, bom trabalho pra vocês e parabéns pela iniciativa. Obrigada, tudo de bom. Obrigada. Obrigada.